Alô galera, beleza? Aqui é o Geomix, aí do... da onde mesmo? Os vídeos engraçados? É isso mesmo, Geomix Comédia aí no canal Geomix Comédia. É isso aí galera, hoje a gente tá passando aqui só pra deixar um salve aí pra galera, aí nossos fãs aí que curtem aí os vídeos aí, que gostam dos vídeos. A galera aí de Vavalândia, né? Também do Itinga, do Maranhão, também que gosta dos vídeos da gente aí. Pará, galera, que pará e peso aí, né? Que gostam dos vídeos, beleza? Todos os lugares, né? Todos os lugares aí, tem que nos acompanhar, tem que mostrar dos nossos vídeos. Positivo. Vavalândia, vamos mandar um salve aí pra galera de Vavalândia. Aí ficou com o Antônio, também pra Andreia, Cleidiane, também pra Miriam, o Josia, pra Leia, Aureane, Janaína Costa, Misael, Abilani e também Júnior Rodrigues. Grande Júnior Rodrigues aí de Vavalândia, aquele abraço aí, viu? Um abraço, Júnior. E também, galera, eu tenho aqui também nossa amiga Abraão, também nossa amiga Abraão aqui do Maranhão, viu? Também tá sintonizada aí com o nosso CRI. Muito obrigado, Daniel Abraão. Também o Vanilson Antônio, aí mais conhecido como Papó. Papó. Isso, aquele abraço, meu amigo, continua com a gente aí, viu? Muito obrigado aí por estar acompanhando aí nosso vídeo aí, a gente fica muito feliz. E tem mais, né? E a gente quer agradecer aí a nossos todos os fãs aí, viu, gente? Continuem com a gente. A gente fica muito feliz porque você está gostando de nosso vídeo. É isso aí, viu? Tá dando o recado, aquele abraço, fique todos com Deus, continua com a gente e tchau! Tchau!